Tanatsuki? Tá arrebentando o Tanatsuki contra o Moussaki Sapuri, cara. Quem que ele banhe desse time? Ah, beleza. É porque eu tenho um time do Albafica ainda. Ele deve usar, talvez, o build de Jiluna, né? Cadê que o Albafica? Ah, Gabi, sério? Não pode ter feito isso, não, Gabi. Você só dá a tira em alguém que eu tenho mais de 400 gemas, isso com 40 diárias. No primeiro dia, 700 gemas. Vamos ver aqui, ele deve estar com 60%, mais ou menos. Ele não está focadão. Você está de ADI, Tiago Escarlate. Vamos lá. Não, está até bem, 84%. Já começamos muito bem, alterando o Ophiel dele. Calterando o combo dele, eu não... Perdeu toda a vibe ali. Vamos lá, ativar o planinho aqui. Aí, na próxima rodada, eu vou no Alônia. Tentar dar a confusão no Alônia, que é um deus, né? Então é mais complicado. Mas vamos tentar, né? Aqui ele já vai se transformar. Ah, não, mas ele purifica, né? O Alônia, tem isso também. E aí já teria que ficar possuído. Beleza, se chegar na vez dele, tudo bem, né? Ah, beleza. Ele já ficou possuído, então fechou. Vamos dar a confusão aqui. Elimina só o Oneiro. Olha, que droga, cara. Já ativou o Alônia. É, mas acho que a Júnior ainda consegue tankar. Depois vai jogar o Doku dele. Acho que essa aqui já deu boa, já deu boa. A gente coloca aqui. Ah, vamos buffar, então, o nosso... Amiga aqui de novo. Vamos lá. Vamos aumentar o dano do nosso... Sagsapuri. Quer o meu Anoneiros? Era o meu Anoneiros. Mas eu quero o Sagsapuri e pronto. Vamos ver o dano dele aqui. Ok, vai lá mais o Galáxia ali, ó. Ah, sério isso, cara? Vamos lá. O Saori, cara, não perdoa. Foi pro lado do mal, o Saori não perdoa. Não sei o que o Alônia vai fazer com seis personagens na trepadeira, né? Ah, lembrando que o dano adicional... O Anoneiros causou muito dano, o meu Sagsapuri também causou muito dano, né? Isso aí vai ser repetido nos dados de batalha. Vamos ver o tanto que o Sagsapuri causou de dano. Mesmo o Anoneiros, aparentemente, foi quem que realmente, visualmente falando, causou muito dano. Ah, vou zerar esse dano do seu amigo ainda. Ah, não, vou aqui, ó. Tchau. O Doki é cabuloso, tio. O Sangra é perto do Doku, não. Então, olha só. 45% e praticamente o dano do Sagsapuri e do Anoneiros foram iguais. Vocês perceberam que nessa luta o Anoneiros, que parecia que tava brilhando demais, mas olha o dano final do Sagsapuri. Cara, é um absurdo, fi. É um absurdo. Estou chocado com essas coisas. A gente vai enfrentar um cara do Platino agora. Dá pra gente usar aí a build. Ó, o cara tá vindo com o Neiros também, porém o dele é sem Juni, né? O bom é que o combinho do Aldeba flopa com o Juni, né? Se o Aldeba jogar primeiro, ele tá fazendo o combinho flopado, né? Porque não adianta tirar a alma, se é piora, porque a alma vai ficar atancando o dano também, né? Dos demais. Olha lá, a alma fica como o sétimo componente. Entendi, não? Bom, já diminui aí meu dano. Ah, eu tenho que esconder meu Anoneiros, né? Óbvio. O Anoneiros do cara já vai jogar, já tava esquecendo disso. Vamos ver se ele vai esconder o Anoneiros dele também, né? É, não escondeu, então a gente vai... Nerfar esse Anoneiros. É, não deixou não, viajou o cara. Não entendi essa viagem do cara, não. Se o Saga não ativa na rodada 1, é tenso. Quer dizer, o Saga não ativa na rodada 1, não. O Saga tem que ativar o plano dele, né? Beleza, já vai tomar um ataque em ar agora. Quase que eu chego a vez do meu Doku. Tinha que ativar logo a perda da minha víbora. Ah, estourei todo mundo, ué. Ai, delicinha, cara. Delicinha, delicinha. Vamos ver o dano do... De novo aqui. Agora ficou bem escrepante, né? O Anoneiros ficou com 65%. Mas o meu Saga nem deu o segundo ataque dele, né? O Saga só deu um ataque na rodada 1. Na rodada 2 e 3... Na rodada 2, o Anoneiros já deu o contra-ataque. Deu o ataque em área e tal, né? Mas a vida segue. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Legenda por Sônia Ruberti